Se depender do Senado Federal, o Brasil deve ganhar um novo feriado nacional. Isso porque, na semana passada, a Comissão de Educação da Casa aprovou um projeto de lei que cria um novo feriado em homenagem à Irmã Dulce, canonizada pela Igreja Católica em 2019. De autoria do senador Ângelo Coronel, o projeto foi aprovado pela comissão em caráter terminativo e caso nenhum senador apresente algum recurso, será enviado para análise na Câmara dos Deputados. A proposta institui o dia 13 de março como feriado nacional para homenagear Santa Dulce dos Pobres, primeira santa brasileira. A data marca o dia em que Irmã Dulce morreu. O vereador Sassada Construção Civil da Câmara Municipal de Manaus, capital do Amazonas, fez um discurso polêmico no plenário da casa nesta segunda-feira. Em sua fala, o parlamentar defendeu que as pessoas que se recusarem a receber a imunização contra a Covid-19 devem ser proibidas de receber atendimento médico caso sejam infectadas no futuro. A fala do vereador, porém, contraria a própria Constituição, que estabelece no artigo 196 que a saúde é direito de todos. As Forças Armadas teriam decidido não participar do teste público de segurança da urna eletrônica que o Tribunal Superior Eleitoral realiza nesta semana. A justificativa é de que há uma percepção de que o teste não dará a segurança necessária para atestar que o sistema é seguro. A decisão estaria refletindo uma percepção das Forças Armadas de que o sistema de votação brasileiro ainda é vulnerável a ataques externos e internos. A informação é do comentarista Caio Junqueira, da CNN Brasil. Caio diz ainda que a defesa avalia como apresentar o que considera deficiências do processo eleitoral. Em um vídeo gravado em 2018, mas que foi divulgado nesta segunda-feira, Márcio Smelen, ex-chefe do Departamento de Humor da Globo, aparece debochando de denúncias feitas ao departamento pessoal da emissora. Nas imagens, Márcio e seus colegas estão em um ofurô. O vídeo teria sido feito dois dias após ele ter sido promovido ao cargo de responsável pelos programas de humor da Globo.